E aí Por favor que não te lhe sente É, não, tu não é verdade mas eu não sei fazer isso, tá grande tarde Abre, abre Abre, abre Coloque o fly pra aparecer aqui no meu bolo Aí tá aí que é o trilho não tem problema É Olha lá, ele vai disponar aqui e ó Tá bastante rápido Obrigado. 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 Conheça o pé. Seja a pedra. Amém. 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 Como que faz que aumentar? Tá no máximo? Vê lá que melhorou ele. Ele não tá enfiado aqui no carro. Vai! Pode ser, pode ser palo mesmo. Quem vai pegar primeiro? Quem vai pegar primeiro? Se você vai pegar primeiro, vamos abrir aqui. Obrigado. Obrigado. Espera aí. Pega esse último teste aí, veja como está. Veja como está agora. Mais um barancinho. Sai três barancinhos. Ô, tira então. Bem-vindo. Mas dá para me ouvir. O cara já chega comendo. É bom que você dá um talco para a galera aí, ó. Trinta segundos para a liberação das próteses. Caliço, Fifi. Eu quero. Vamos lá, gente. Troca. No grave. Troca. No grave. No grave. No grave. Não. Vamos lá. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.